Eu estava na cozinha, bom, venham ver o meu Julieta, no parque, em Sintra, 21h30, quintas, sextas e sábados. Tragam um agasalho, um casaquinho, um quentinho, não morram para além todos congelados. Fala, Julieta. O parque é o da liberdade, porque a minha Ana esqueceu-se de dizer. A Julieta tem-vos a dizer que isto é incrível, que é lindo, é um momento mágico, vocês têm que vir ver. E esperamos ficar por vocês até dia 15 de outubro. Nós, o Mercúcio, o Tebaldo, o Páris, o pai Capuleto, a mãe Capuleto, as Julietas e o Romeu. Vejam, as filhas. Também há criadas. Sim. E o criado, o moço! É o moço!